. Olha a situação que esse carro passa. Olha a buraqueira aqui, seu prefeito. Se abandonou o Rondon, só também tirou uma volta aqui. Essa aqui é outra parte da Taubaté. Olha aí, seu prefeito, o tamanho desse buraco. A operação tapa o buraco aqui, nem passou, né? . 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